Esta é para você que é cliente da 7ª Agência Imóveis, conseguimos uma grande promoção, um ótimo desconto na compra desta casa e se for fazer financiamento, conseguimos fazer com o mínimo de 10% de entrada. Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que está à venda aqui no bairro do Balneário Tupi, na cidade de Itanhaém. Uma casa nova, recém-construída, com um ótimo acabamento. Veja só na calçada detalhes no piso estilo Copacabana, os portões são de alumínio branco. Essa casa foi pintada em cores vibrantes, agora vai chegar o verão, a gente já tem que se preparar para curtir a nova estação. Ela tem um excelente acabamento. Ducha de praia logo na entrada, espaço na garagem para dois carros, o piso do quintal é antiderrapante. Essa casa está pintada em tons bem alegres, misturando amarelo com laranja, tons de cinza. É marca registrada desse construtor. Eu acho, particularmente, que fica bem bacana, fica bem chamativo. Olha só, espaço de garagem aqui para dois carros, tranquilamente. Está ouvindo esse barulhinho? Sim! Nós temos uma piscina com cascata. As esquadrias são todas de alumínio branco, com molduras em volta das janelas. Aqui nós temos uma bela piscina, com banco molhado, borda de mármore branco. Ela está um pouco mais alta que a altura do solo, justamente para não cair sujeira. Aqui essa piscina tem banco molhado, com bicos de hidromassagem. Cascata embutida na parede, com iluminação em LED. Aqui tem o tanquezinho, maquinário. Essa casa está praticamente pronta. Falta aí alguns pequenos detalhes de acabamento, que é o tempo de, se você comprar, a gente ir no cartório, providenciar as certidões e passar a escritura para o seu nome. Agora, se for um financiamento, que essa casa tem toda a documentação, dá para financiar por qualquer banco que você queira. É o tempo da gente aprovar o crédito, liberar o financiamento e eles fazem os últimos detalhezinhos que estão faltando. Ela está por um preço muito bom, um preço justo com tudo que essa casa oferece. Olha, soleira de granito, um acabamento muito bom. Piso frio, um revestimento cerâmico interno na casa toda. A iluminação dela é toda em LED. Aqui a sala, em estilo americano, com balcão de granito, separando o ambiente da sala e da cozinha. É um balcão de granito bem largo, serve de mesa. E forma um L com a pia. Aqui tem um espaço para você colocar o fogão. Aqui embaixo da pia dá para fazer umas prateleiras. Colocar um armário. Ela está toda com revestimento cerâmico até o teto. Detalhes em gesso no acabamento. Um friso decorado. Olha só, separando a sala da cozinha. Tem esse arco, tem gesso. São muitos detalhes de acabamento que seria questão de você vir conhecer pessoalmente para poder estar vendo todos esses detalhes. Nessa casa são dois dormitórios, dois banheiros. Esse aqui é o banheiro social. Um revestimento cerâmico diferenciado. Um nicho. Aqui nós temos uma pia de granito com cuba branca. Lousas sanitárias de primeira linha. Então são dois dormitórios, sendo que um deles é a suíte. A casa toda a iluminação em leve. Um ótimo acabamento. E aqui é a suíte. Aquilo que eu sempre brinco. Quem comprou, pagou. Geralmente vai ficar com o melhor quarto. E o melhor quarto seria o da suíte. Aqui, um revestimento cerâmico diferenciado. Detalhes em gesso em todo o teto do banheiro também. E aqui é o espaço da suíte. É um quarto de tamanho bom. Dá para você colocar ali a sua cama, o guarda-roupa, o beliche, enfim. Aí comprou, pagou. Você pega a chave e já faz a decoração aí ao seu gosto. Aqui dá para liberar fundo de garantia. Se você tiver fundo de garantia, quiser utilizá-lo como entrada. Aí a questão de você chamar a gente em particular. A gente fazer um cálculo, ver qual que é a data de nascimento. Qual que é a renda. Em que banco ficaria melhor o financiamento no seu nome. E a gente dá toda essa assistência para você conseguir comprar o imóvel. Lembrando que nós estamos do lado praia, no balneário Tupi, na cidade de Itanhaém. Aqui, segundo o proprietário me falou, vai dar 500 metros em linha reta até a praia. Diz que ele mediu o nodômetro do carro. São muitos os detalhes, hein? Vem conhecer pessoalmente que essa casa está por um preço muito interessante. Pelo acabamento que ela tem, pela disposição dela e principalmente o preço. Eu acredito que vai vender rápido, hein? Eu sou o Jefferson Calisto. Dá um like aí, que isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreve para você estar sempre recebendo as novidades aqui da praia de Itanhaém. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Aquele abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.